A expectativa é conservadora, nós estávamos mais animados no início desse semestre, entretanto o mercado não mudou. Nós estamos muito próximos do final do ano, então as expectativas nossas não são tão boas como a gente imaginava. Provavelmente nós vamos ter uma melhora em termos de preço, mas nós não vamos conseguir cobrir todo o déficit que nós tivemos ao longo do ano de 2022.